Mês da Gamassa, Artelha Norte, ofertas incríveis pra sua obra. Grande variedade em pisos, revestimentos, pra sua obra virar referência em acabamento. Confira as ofertas. Janela de correr prática, 4 folhas, 100x150, Sasazaki por apenas 525,90. Tem porcelanato merano, 61x61, em cepa, apenas 29,90 m². Revestimento, referência 69,157, 33x45, Porto Ferreira, só 24,90 m². Você pode parcelar tudo em até 24 vezes fixas no cartão Telha Norte. Você pode comprar pelo site telha-norte.com.br ou ainda 32056512, faça suas compras sem sair de casa. Telha Norte, você feliz, é o nosso forte, vem!